Apoio pelo menos desde que eu voltei para Campinas em 95, isso são 5 anos. É a primeira vez que eu estou vindo na pizzaria. Ai, não sei, faz tempo que eu venho aqui já, acho que há uns 3 anos e por aí. Muito bom, muito farto, com muita variedade. Gostei, fui bem atendido, a pizza é boa, vou retornar outras vezes. Ah, eu gosto daqui porque é rodízio, então você chega, dá para comer o quanto quiser e tem vários tipos de pizza, assim, e todo mundo come o que quer. É difícil quando vai em uma, você tem que até escolher a pizza, todo mundo quer, demora. Então aqui é rápido. A pizza que eu mais gosto é Marguerita. Eu gosto muito da pizza de creme de milho. O que mais? Acho que a minha preferida é a creme de milho. Eu gosto, gosto bastante. Para mim é a melhor pizzaria. Como eu moro muito perto, eu venho geralmente sozinho, busco e levo pra casa O pessoal pode ver que a minha frequência é bem grande aqui De sexta em sábado, sexta à noite e no sábado Olha, eu já peguei pizza de segunda-feira, de sábado, domingo, não tem muito dia Bateu aquela vontade, eu venho e pego Normalmente venho de sábado aqui, mas é que hoje venho porque é pro aniversário de uma amiga minha No rodízio? No rodízio o pedaço é um pouco menor, eu não sei No pedaço normal eu como três pedaços, acho que no rodízio isso gera em torno de uns seis, sete pedaços talvez Ah, eu não sei, depende, tem vez que a fome estiver grande, eu como bastante Mas, ah não é muito, eu não aguento comer tanto, eu gosto de pizza, mas eu não aguento muito A qualidade dos produtos que eles usam são muito boas, o pessoal é fantástico, eu sou sempre muito bem recebido Então acho que tudo isso une útil ao agradável e um preço que eu acho um preço justo Acho que o atendimento, a atenção que o pessoal do serviço prestou pra gente teve esse diferencial E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto